É verdade, Mitrute, manhã movimentada aqui no Complexo de Segurança da Cadeia Pública de Pato Branco, na 5ª Subdivisão Policial. Agentes penitenciários com apoio da Polícia Militar e de Policiais Civis atuaram em mais uma ação na manhã de hoje, conhecida como arremesso. Pessoas aqui do lado de fora tentam arremessar drogas celulares, chips de celulares, lá para o interior da cadeia, utilizando ali o solário da Cadeia Pública de Pato Branco, cujos muros têm acesso ou para os fundos da Secretaria Municipal de Saúde, ou para o entorno aqui do Complexo, onde, através desses lugares, as pessoas acessam o muro e arremessam para o interior da cadeia pública drogas, celulares e todo tipo de objetos e substâncias ilícitas. Bem, esta nova tentativa foi flagrada pelos agentes penitenciários e foi repelida novamente, mas não temos informações ainda se alguém foi preso nesta oportunidade. Geralmente, os criminosos tentam utilizar menores de idade para este crime de arremesso. Segundo o doutor Éder, a situação está sob controle e nós tivemos, através da colaboração de nossos informantes, um vídeo exclusivo que registra o exato momento dos tiros que foram disparados, claro, munição não letal, para impedir, para repelir esta nova tentativa de arremesso. Confira o momento dos tiros. Como nós vimos, foram três disparos realizados e a intensa movimentação da polícia militar, agentes penitenciários e também da polícia civil, para tentar prender aquele que foi o responsável pelo arremesso, que não chegou às mãos dos detentos aqui da cadeia pública de Pato Branco. A polícia atenta, agentes penitenciários atentos, no que tem sido quase que uma rotina aqui no Complexo de Segurança da Cadeia Pública de Pato Branco, mas um elemento que prova a necessidade da construção de uma nova cadeia pública, de um novo local, para desativar a nossa cadeia aqui do centro de Pato Branco, construída há mais de 40 anos, para apenas 40 vagas e com lotação média, acima dos 250 apenados. Da cadeia pública de Pato Branco, para o repórter Cidadão.